Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Estou muito feliz, queria agradecer a todo mundo que compareceu nessa festa linda Essa prefeitura maravilhosa, queria mandar um beijo especial ao meu prefeito Tem que respeitar a organização e uma delícia de gente Me senti muito acolhida, muito feliz A expectativa é a melhor possível Hoje a gente está fazendo mais um show aqui Para o prefeito do Guinha, a cidade de São Joaquim do Monte E hoje a gente está fazendo essa festa aqui Na festa da Vila da Barra do Riachão Nessa festa tradicional que é a festa de São Sebastião Aproveitando a oportunidade, mandar um abração para a Duguinha E ao vereador Vová Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço as vezes uma boa Mas também faço a por mais ruim Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Inscreva-se Tchau, tchau.